Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez estamos aqui no Asseto Kossa, com a participação especial aí do Zoio Game. Eu tô gravando no meu canal, ele tá gravando no dele e a gente vai deixar o vídeo um do outro na descrição aí, beleza? É, porque nós é parceiro, é porque nós é parceiro que eu ia falar o nome do carro é eu. Esqueceu? Então, mas eu vou falar, porra, que esse aqui é um Lotus e o Zoio vai falar sobre esse carro aqui, tá ligado? Não, não tem muito o que falar, mano. É um Lotus Evora SS2, mano. O bicho é mais bruto, tá ligado? É, tração traseira, mas o carro é bem seguro, mano. Ele não sai muito de traseira não, mesmo com tudo desligado. Ele é bem igual um kartzinho ali, pá, faz as curvas afiadas, tá ligado? Então a gente tá aqui em Spa, vamos fazer quantas voltas? Umas três voltas, né, mano? Só pra dar uma zoada aí, uma brincada. É, vamos só fazer um track day aqui, dar um rolezinho, tá ligado? Aí o link, ele tá gravando lá também, o link dele vai tá na descrição, o link também do sorteio dia 27 também tá na descrição aí. E é nóis, mano. Vambora. Vambora porque tá calor aqui na minha cidade. Mano, aqui tá 32 graus, filho. Isso é louco. Põe esse evoros aí pra andar, moleque. Pode acelerar mesmo? Pode acelerar? Se permite. Bora, filho. Sem cortar caminho, tá? Ah, não, cara. Sem cortar caminho não dá, não. Tem que cortar. Olha, ó. Já cortei umas zebrinhas já. Calma aí, Zói. Calma aí, tem que ter paciência comigo. O cara já vai na brutalidade, já ultrapassando. Tô conhecendo a pista ainda, o cara já tá me dando pau aqui, velho. Olha só. O carro do Zói anda mais que o meu, tá com o motor mais forte. Ah, tá. É. Vou deixar bem claro pra vocês, galera, que o Zói, ele mexeu no motor do carro dele aí, ó. Pra ele andar mais. É por isso que ele vai ficar mais na frente, assim, ó. Para de ser mentiroso. É. É porque... É porque ele manja do drift, moleque. Ele é mito dos drift. E nos drift eu não manjo nada. Aí, aos poucos, eu tô passando a manha dele de track day, de pista, e ele me passando de drift. Eu tô falando tarde, ele anda mais, ó. Olha só. Ele andou a vida inteira tentando fazer o carro andar de lado. É, ó. E eu, pra não andar de lado. Bora, segurei aqui. Quando o carro é mais lento, tá ligado? Quando o carro é mais de boa. Eu consigo andar de boa com ele na pista. Eu consigo correr. Mas quando é um carro mais bravo, igual esse aqui, cara. Um carro mais, sei lá, tipo... Esse carro é tipo assim. Você tá com ele na pista aqui, tá ligado? Você tá seguro. Mas se você perder a traseira, velho, já era, tá ligado? Não tem como segurar. Ele não vira. Bora, acelera essa porra aí. Tô segurando um tempão aqui. Não, velho. É porque seu carro anda mais, pô. Se eu anda mais, é o mesmo carro? Você tá tentando esconder da galera que seu carro anda mais? Você não vai conseguir, Zoy. Ah, mano. Deixa eu te ser cara de pau. Aqui você abre, lá, ó. Abre, só tira o pé um pouquinho e entra. De quinta mesmo. Olha. Ainda eu espalhei demais, fiz errado. Aqui é aquela fechadona. Igual eu tava falando, rapaziada. Ele manja muito mais que eu no drift, sem comparação. Olha o que que eu fiz, mano. Meu Deus do céu. O que que você fez? Não, eu meti uma terceira aqui em vez de meter uma quinta. Giro do motor pra lá em cima. Aí não pode, velho. E pra track day e tal, eu manjo um pouquinho mais que ele só, porque ele tá acostumado a jogar só drift. Mas aí eu tô passando a manha e ele me passando a manha dos drifts também. Um vai ajudando o outro, tá ligado? Onde você foi? Eu vi que você sumiu aí do retrovisor. Tô querendo cortar pra te pegar aqui, porque seu carro anda mais. Tô zoando, galera. O carro dele é o mesmo do meu. Olha lá, ele faz até graça na curva. Olha só. Não, Zoi. Na moral. Esse drift aí foi maneiro, hein? Eu vou colocar um kill e meia no meu. Uma hora você vai ver. Aqui, ó. Você só tira o pé e entra de quarto, ó. Eu vi que você freou. Não, você não tirou só o pé, né? Só tirou o pé, não. Não, eu só encostei um pouquinho. Aí, entra. E aqui? Pode frear, né? Aqui é fechado. Sem tu na frente, eu tô fazendo a linha toda errada. Aí, anda igualzinha. O meu tá com o motor meio fodido, que eu joguei a terceira nele. Mas não fez toda a diferença, não. Acho que eu freiei demais, né, Zoi? Um pouquinho só. Ah, caralho. Deu uma saidinha de traseira. Aí, última volta, hein? Vambora. Aí, é fechado, mano. Tá andando direitinho, mano. Não, agora que eu vim pegar mais ou menos a manha da pista, cara. Ah, aqui não tem jeito, cara. Na moral, acabei de cortar aqui de novo. O carro do Zoi andando mais que o meu, ó. Tá vendo? Ah, ali você tem que vir de quinta. Dá um ponto-ataco de quarta e entra acelerando tudo. Errei. Errei. Errei, errei também. Eita, subi até no canteiro agora. Podemos tirar o pé pra passar a marcha mais agora, Zoi? Vamos ver se o meu carro anda mais que esse seu aí. Porque esse seu carro tá com... Tá mexidinho, tá com chip alterado esse carro aí. Não é possível não, Zoi. Tá em nada. Tô zoando. Me dá um medo de jogar da primeira pra segunda de uma vez, velho. Tô fazendo tipo na embreagem, tá ligado? Mas e aí, vamos finalizar o vídeo aqui, então? É, ó. Já deu três voltas. Três voltinhas bacanas aí. Espero que vocês tenham gostado. Galera, ah, e não se esqueça de deixar o like, né, velho? O like é muito importante. Vamos entrar aqui, ó. Passou direto. Ah, eu volto. Ei, caralho. Arrebentei o para-choque do carro, ó, velho. Vai estacionar dentro do box, né? Ah, mas, irmão, aqui tem que ser padrão, mano. Pra você passar direto. Aí, ó. Deixa eu estacionar na vaguinha também, igual você fez aí. Tô te dando dedo aí pelo retrovisor. Você nem viu, mané. É, também tô te dando dedo aqui, otário. Ó, aqui, ó. Palhaço. Pé estacionou? Já. Não sei se tá certo, mas bora. Rapaziada, então é isso aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vai lá no canal dele, se inscreve lá. Tá vendo pelo canal dele? Entra na descrição do dele, entra no meu aí e assiste pelo meu. É nóis. O sorteio do G27 tá aí na descrição também. Vou passar minhas palavras agora pro Getaway. Então é isso aí, galera. Participe do sorteio do Zóia. Ele vai sortear um G27. Ele ficou louco mesmo, ficou maluco. E é isso aí, galera. Se inscreva no meu canal também, se você estiver vendo pelo Zóio. Se estiver vendo pelo meu canal, se inscreva no canal do Zóio. O vídeo vai estar na descrição dele. Então é pra assistir aqui e lá, tá ligado? Quem estiver assistindo lá também, faça no meu canal e assiste na minha visão também, que é muito bacana. Ele grava com três monitor, eu gravo com um só e coloco a câmera do volante no cantinho do vídeo. Tem gente que prefere o formato do Zóio, tem gente que prefere o meu formato. Mas os dois formatos são muito bons. O do Zóio é muito melhor, né? Porque os três monitor, mas não dá nada não. Ó, tá achando que o quê? Brian, rapaz, é tanto isso aí, valeu. Fui, fui. Que isso, bravo? Cadê o Pulseirinha? Tá aí? Tá, ele gritou aí agora. Fala aí, Pulseirinha. Só pra poder finalizar o... Só pra poder dar um tchau pra galera, ó. Já tamo em fênalti. É isso aí, galera. Vamos bater recorde de like no YouTube, porque os meninos é louco, né, mijo? Cê é louco, hein? Valeu, falou. Fecho.